Abertura Não quero me mais Não se deixará Por ali você Para mim Não se sentire Poder mais M، De coração Nos sintomatiz muốn Para não ser Amigo Eu quero que eu ظ�o, eu quero que eu possa Eu quero que eu imaginarei Eu quero que eu possa Eu quero que eu possa Eu quero que eu possa Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Assim, o que eu quero dizer, eu não sei se eu quero dizer Como eu quero dizer, eu não sei se eu quero É o que eu quero dizer Música Música